Agora sim, estamos ao vivo, mais uma vez, dessa vez para Manaus, Amazonas, e para Belém do Pará! Um beijo, um beijo aos artistas de Belém do Pará, a Dona Onete, meu carinho por ela, Vanderlei Andrade, meu respeito, sabe, pelo Vanderlei, com aquele jeito dele, não tem... Imitam ele, imitam, né? Mas ali é dele, é dele, né? É... Pinduca! Pinduca! Renato, procure aí do Pinduca, é, 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 Bala de Rifle, Bala de Rifle, essa música, ela mexe com o meu coração desde menino, olha, Pinduca deve ter uns 150 anos, porque desde menino que eu ouço Pinduca na minha família, é, no Nordeste ele manda e desmanda, no Nordeste é ele que manda, é ele, Dona Onete também, Dona Onete, Dona Onete viu Pinduca nascer, pode crer, entendeu? E são artistas que são esquecidos, sabe, psiu... Oi? Olha, Pinduca tem 83 anos, ela acabou... Ei, novo, 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 é igual a Silvio Santos, 90, meu irmão. A rainha da Inglaterra tem quantos anos, Elis? Tem uns 200, não tem? Olha, juntando tudo, entendeu? Esse pessoal viu a pirâmide ser construída. Não, imagina, eu queria ter a energia do Silvio Santos, da rainha da Inglaterra, do Pinduca, porque é muito, é muito anticorpos ali, meu irmão. O piranha aqui começou a carreira Paquito da Hebe, na TV Tupi, né? Ele viu, ele viu aqui a Rita Cadillac nascer, né? Ele filmou, né? Foi padrinho da Desi Gonçalves na TV brasileira, né? Vejam só como se fosse... Achou a música, o Renato? Vem cá, o Tome é que é bom, Tome, Tome. Eu vou chamar, se você sacanar com a música, eu posso dizer que eu demigo você, vai. Peraí, peraí, peraí. Maria, quem foi que te disse que balada e rife não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijam ou não consola alguém? Maria, quem foi que te disse que balada e rife não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijam ou não consola alguém? Agora. Ai, Maria, Maria, meu amor. Ai, Maria, eu quero é teu calor. Segura. Agora eu vou chamar você, viu? Vou chamar você. O que é que você tá falando? Meu filho, o programa não depende de você não, viu? E nem de mim não, isso aqui tem dono, viu? Homem, vem embora. Acunha, Renato. Maria, quem foi que te disse que balada e rife não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijam ou não consola alguém? Maria, quem foi que te disse que balada e rife não mata ninguém? Ai, Maria, que foi que te disse Beiros, amor, não consola alguém Ai, Maria Maria, meu amor Ai, Maria Eu quero é teu calor Ai, Maria Maria, meu amor Pinduca! Ei, Pinduca! Ei! Valorizem mais os seus artistas Valorizem mais os seus artistas Vocês ficam indolatrando aí o cara que vem da casa do cacete, que vem aqui só buscar um dinheirinho Vem daqui a 10 anos Valorize o que está na sua casa O que leva a sua música, a sua história, a sua vida Ele conta, sabe A sua vida, a sua cidade Ele canta seu estado Ele canta tudo que tem na tua cidade Para o mundo Valorize mais o artista E outra Está vendo aquele artista com a dificuldade Hoje que ele está passando Valorize Está vendo esses grandes cantores Eles já cantaram no barzinho também Já cantaram até de madrugada Sem ter ninguém Já tocaram para o povo Almoçando O povo nem está nem aí Não sabe nem que música é O cara tocando naquele cantinho Normalmente é o menor do restaurante Naquele cantinho Tocando Um violão caro Um pedal caro Para botar na voz Um microfone bom Ele leva o melhor que ele tem Além Tirando equipamento Ele leva o que é de mais caro Que é a arte dele A arte Que Deus deu O dom de tocar De cantar Que não é para todo mundo Aí ele vai para um restaurante E canta o melhor repertório E as pessoas dão as costas E aí, como é que está? Feijão E a carne então? Eu acho uma injustiça Me dá uma pena Me dá uma dó Ninguém aplaude Uma música Uma música E agora nesse momento Oh meu Deus do céu Só Jesus Cristo Por esses profissionais E não é o músico só não É o técnico de som De luz O cara que carrega O hold O cara que Só Jesus por eles Só Deus Só Deus Só Deus Eu quero corrigir Começamos aqui A falar de datas Do aniversário Do Silvio Santos Eu acertei 90 anos A rainha da Inglaterra Quantos anos ela tem? Elis 94 anos a rainha O marido dela tem quantos anos? 99 A rainha mãe Morreu com 102 O que é que esse povo tem? Que bobônica que eles tem em casa? Hein? Eles vão morar na Inglaterra Lá ninguém morre Vira vampiro Ué A véia está no poder Há quanto tempo? Há 68 anos O filho dela Charles Charles Está esperando ele a suplente Vai morrer e não vai assumir O Charles Prince Charles Ele tem 72 anos Ele vai assumir mais coisa nenhuma? Ele tinha 4 anos de idade Quando a banheira assumiu Ele está esperando todo dia Ser suplente Um dia eu assumo Um dia eu assumo Né? Um dia eu assumo Diga aqui um vereador Aqui de Manaus Assim que o caba suplente Nunca ganhou para ele Assim nunca Tem algum Famoso, histórico Né? Só o nosso seriguejo Né? Que agora Se for no caso da rainha Seriguejo Está aí lascado Rapaz 94 anos de idade Será que a gente chega lá? Eu acho difícil, né? A gente come muita bobagem A gente come muita gordura É muito hambúrguer É muito ketchup É muita mostaza Sei lá É tanta coisa, né? Quer ver uma coisa? Os franguinhos Os galetos Eu não sei como é que chama Na sua terra Frango, galeto Galo, galinha Antigamente Ele era criado Só no milho Demorava para a bichinha crescer Não era As galinhas Hoje não O pinto chega de manhã Nove da manhã Entrega os pintos De noite Pode bater Pode bater Rapaz É uma vitamina Do Hulk Né? Os bichinhos já saem Alba, alba, alba Alba Já fala assim, né? Alba, alba, alba É Eu não sei como é tão rápido Como é, meu filho? Vamos seguir o programa Tá perdendo até a graça